Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre o nosso momento gostoso do dia porque é o momento do nosso encontro onde eu posso estar aí com você entrar na sua casa pra gente conversar sobre temas relevantes pro nosso dia a dia é sempre uma alegria poder desfrutar da sua companhia assim como é uma alegria enorme receber as suas mensagens, as suas mensagens de carinho as suas mensagens de incentivo as sugestões que vocês mandam de temas pra que a gente possa falar aqui no programa e especialmente a mensagem de que você está sendo abençoado pela nossa programação se todas as mensagens nos alegram essa daí, ela é especial pra gente sabe por quê? porque essa é a nossa missão, abençoar sua vida e quando isso acontece quando você nos diz que isso acontece melhor ainda somos gratos a Deus por nos permitir ser instrumento de bênção na sua vida a cada dia ao Senhor toda honra e toda glória e que ele que conhece o teu coração continue abençoando a tua vida e te cobrindo com a sua boa mão em todos os seus dias nosso agradecimento aqui diário vai também pro nosso querido semeador de boas novas porque eles são as pessoas que nos ajudam a cumprir a nossa missão são as pessoas que nos ajudam a abençoar você porque esses semeadores eles oram por nós e eles contribuem financeiramente não importa o valor dessa contribuição qualquer valor é importante porque o valor ele pode ser pequeno mas ele será usado pelo Senhor Jesus pra fazer grandes coisas no momento certo pra nos entregar o maná de que precisamos a cada dia semeador querido muitíssimo obrigada que o Senhor te abençoe e te guarde também e continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês Cabeça pra Cima de Hoje vai falar sobre um tema muito interessante que talvez seja um probleminha que você está passando por ele porque nos últimos anos tem crescido de forma significativa o número de pessoas que sofrem com algum tipo de intolerância alimentar e por isso mesmo cabe a pergunta é a pergunta de muita gente afinal de contas o que é a intolerância a alimentos qual é por exemplo a diferença entre a questão da intolerância e a questão da alergia qual a diferença entre as duas nós vamos tirar suas dúvidas no Cabeça pra Cima de Hoje falando sobre intolerância alimentar veja o nosso informativo a intolerância alimentar é uma reação espontânea do organismo quando o mesmo recebe alguns alimentos como agressores geralmente há alguns sinais no corpo como uma dor abdominal espirros coceira prisão de ventre ou intestino solto dor de cabeça acne ou cansaço após as refeições as principais substâncias que provocam a manifestação da intolerância alimentar são os alimentos que contém corantes conservantes lactose glúten crustáceos e chocolate a lactose por exemplo provoca intolerância em 40% dos brasileiros atualmente como o problema ainda não é bem conhecido uma das formas de perceber a intolerância é a auto-observação cerca de 60% da população possui algum tipo de intolerância mas como o assunto não é bem divulgado a população não conhece o problema e ainda vive constantemente sem saber como solucioná-lo é isso aí boas informações já no nosso informativo inicial e essa é uma questão bem séria porque o número de pessoas que tem sofrido com essa questão da intolerância ele vem aumentando especialmente nos últimos tempos e a gente vê pela descrição das características que reforça aquela dúvida mas qual a diferença da intolerância para a questão da alergia porque eu sinto esses sintomas mas de repente isso é uma alergia como é que é? nós vamos conversar sobre intolerância alimentar e tentar tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema para falar sobre ele tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Renata Brasil que é nutricionista muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente agradeço a você pelo convite isso aí um tema que tem incomodado muita gente né Renata? sim principalmente porque esse tema tem sido divulgado bastante por conta da moda né? então eles aproveitam para sempre ter um tema para ficar em voga e isso vem rendendo bastante inclusive a indústria pelos produtos que estão sendo desenvolvidos e colocados nas prateleiras então é algo que vai além até dos consultórios e é preocupante para quem trabalha com isso com responsabilidade eu acho fundamental o que você está colocando porque tem um ponto que quando isso é trabalhado em função de moda muitas vezes para vender produto etc isso tira a importância faz com que as pessoas desacreditem e aquelas pessoas que realmente tem o problema acabam deixando para lá não ligando muito porque começam a entender que isso é moda isso vai passar etc né? então já é uma fala assim fundamental nesse início de programa a gente vai já já aprofundar o nosso palco aqui quero antes apresentar para vocês também Érica Azevedo ela que é alergista e imunologista muitíssimo obrigada pela sua presença te agradeço pelo convite muito bom estar aqui hoje isso aí e aí bacana alergista e imunologista vai poder nos ajudar muito a entender a diferença entre uma intolerância alimentar e essa questão de alergias porque é outra vez parece moda muita gente confunde mesmo a intolerância com a alergia e são coisas diferentes bem e até perigoso para o paciente com alergia achar que ele tem uma intolerância porque a alergia pode ter consequências mais sérias então a gente tem que entender bacaninha isso mesmo então vamos começar apesar do informativo ter sido bastante didático mas eu quero trabalhar um pouquinho mais isso com vocês o que que é efetivamente essa questão da intolerância alimentar a intolerância por exemplo vou até falar um pouco dentro da questão da alergia por exemplo a alergia alimentar é uma reação a alimento na qual o sistema imunológico toma parte tem ação já a intolerância é quando a pessoa tem alguma reação adversa ao alimento que não necessariamente não que o sistema imunológico não tem parte por exemplo a intolerância à lactose a pessoa tem pouco da lactase que é a enzima que digera a lactose fica aquele açúcar que a lactose é um açúcar fica aquele açúcar lá no intestino puxa a água e no que ele puxa essa água você vai ter distensão abdominal pode ter flatulência pode ter diarreias que é o que costuma ter principalmente com a intolerância à lactose a pessoa toma aquele milkshake gostoso depois de um tempo ela paga o preço é porque muda muda o trânsito intestinal a desbiose que é o desbalanço intestinal justamente por esse alimento estar entrando de uma forma e o organismo o sistema digestório não está preparado para receber aquele alimento e aí causa a intolerância porque ele tem menos quantidade da enzima da lactase para digerir essa lactose ou vai para o lado da alergia que é justamente uma deficiência orgânica doutora como é que não no caso da alergia por exemplo ao leite geralmente alergia é uma proteína quando não é uma proteína é uma substância que se liga a uma proteína e aí meio que vira uma proteína a grande pergunta no consultório é assim aí eu vou deixar para a senhora eu vou chamar de senhora pelo respeito senhora não puxa a vida que pergunta assim ah doutora Renata como é que eu faço eu não sei se eu tenho intolerância ou se eu tenho alergia porque geralmente tem muito essa dúvida e aí a gente explica o seguinte uma coisa você nasce com ele porque é uma deficiência orgânica outra coisa você desenvolve no caso você diz que qual desenvolve não disse qual eu estou jogando para você vamos fazer o seguinte então vamos falar a gente está falando que a intolerância por exemplo a intolerância ela não é um problema do sistema imunológico não é um problema do sistema imunológico é quase que assim um probleminha do sistema digestivo sim porque ele não vai funcionar muito bem vai ter algum fator ali está a menor e não consegue digerir essa lactose que é enzima lactase foi o que a doutora explicou e aí com isso você vai ter uma dificuldade dessa digestibilidade processar aquele alimento causando distensão abdominal pelos gases que vão se formar gente olha gases e a flatulência tá gases pum flatulência é porque a gente às vezes fala umas coisas eu sei nós sabemos que o público nem sempre é um público que está ali direcionado vamos dizer na área médica e aí não vai entender a flatulência vai falar meu Deus que elas estão conversando é mas eu gosto de fazer isso é que eu gosto de traduzir para o meu público a intolerância ela é um termo um pouco genérico que na verdade não é uma doença muita intolerância à lactose que é a questão da pouca lactase pode ter a pessoa pode ter intolerância a outros alimentos por exemplo exatamente por uma questão de microbiota que são as bactérias que tem no nosso intestino que também ajudam a digerir alimentos elas aliás essas bactérias do intestino estão tá se vendo que elas têm influência em tudo que alterações da bactéria do intestino pode dar depressão por isso que várias intolerâncias se associam com sintomas que aparentemente não tem nada a ver com digestão né com o trato digestório né com o trato gastrointestinal e então a intolerância é um termo um pouquinho genérico na criança por exemplo pode acontecer por uma imaturidade do sistema do trato digestivo porque a criança ela é toda imatura nada funciona 100% ainda não desenvolveu completamente essa microbiota ainda não está totalmente pronta então às vezes tem criança com intolerância a lactose por causa disso e depois ela cresce passa e fica ótima nunca mais vai saber disso já o adulto não aí a pessoa tem uma deficiência dessa lactase que é genética alguns grupos étnicos vão ter mais possibilidade de ter que outros se eu não me engano acho que os asiáticos eles têm é mais comum né e já a alergia não ela é assim você nasce com a suscetibilidade para ser alérgico seu pai alérgico sua avó você tem um histórico familiar bom você nasce com essa suscetibilidade se você vai desenvolver essa alergia ou não é outra história é outra história e se essa alergia vai ser uma alergia respiratória uma alergia alimentar também fica é sorte assim é muito do meio também né eu digo que eu tive uma experiência particular comigo e meu filho e nós começamos a ter por exemplo consumia algumas coisas e não prestava atenção daqui a pouco vinha aquelas tipo uns travesseirinhos né e coça daqui coça dali eu falei gente o que que é isso aí parava de consumir por exemplo alimentos mais quentes que a gente chama chocolate amendoim aí porventura alguém vai você vai num jantar alguém põe um vinho para cozinhar alguma coisa e você não está sabendo alguns corantes né você vai tomar um suco na casa de alguém a própria gelatina bom enfim aí eu falei gente e aí fiz o teste né alérgico a gente faz todo o procedimento veio o resultado falei gente não vou comer nada alérgico corante amarelo corante vermelho alérgico amendoim a ovo é e essa é uma outra questão que muitas vezes é confunde muito o público de um modo geral porque assim se a gente for começar a de fato dar atenção para tudo que causa alergia causa intolerância não sei o que daqui a pouco você não come o que você vai comer o que você vai comer aí porque de repente né peixe tem iodo tem mercúrio minerais pesados é minerais pesados a carne tem papelão a gente já fez até um programa sobre isso a carne tem papelão o peixe tem não sei o que a galinha tem o frango tem hormônio os legumes tem pesticidas e etc as frutas estão com nitrogênio então o que a gente faz vamos comer a terra a terra está muito fraca não tem mais minerais da verme também então o que a gente faz nessa vida né esses alimentos você estava falando que aí nesse caso quando a pessoa tem muitas coisas você tem que também começar a tentar ver se é alergia mesmo porque um teste cutâneo em 50% das vezes só o teste isoladamente sem sintomas descrevendo eu posso fazer aquele testezinho no braço e 50% das vezes via positivo sem significar alergia pra alergia mesmo ser comprovada 100% o único teste padrão ouro eficaz seria o teste de provocação que o que que é eu interno a pessoa no hospital porque eu tenho chance de ter uma reação grave então eu tenho que estar preparada eu tenho que ter adrenalina eu tenho que ter todo o aparato caso a pessoa tenha uma reação grave e eu dou o alimento pra pessoa de preferência escondido no outro alimento vamos dizer se for o leite eu dou um purê de batata ou muffin alguma coisa assim um com leite outro sem leite a criança não sabe nem a mãe nem de preferência cuidar que nem o médico que esteja dando saiba pra você não achar que teve uma reação de verdade é um placebo é o que chamaria até quem tá avaliando pode falar hum não eu acho que essa manchinha vermelha é porque sabe que foi e às vezes fica com aquilo na cabeça a criança come ou adulto no caso é porque é mais comum em criança come e aí você fica vendo e vê o que acontece se tiver reação aí é instantâneo você sabe é questão do crustáceo tem realmente existem reações imediatas que são essas que são na hora que são as graves que são as que podem que desencadeiam a anaflaxia que é o tal do edema de glote é que ai travou e ai essas reações são muito rápidas elas costumam acontecer em até 20 minutos da ingestão do alimento ou é ou em reações mais tardias né que são que elas cursam mais com sintomas gastrointestinais que são as que mais confundem com a intolerância né que é a constipa ou da diarreia né e existe algum teste também assim pra intolerância porque esse teste que vocês estão falando aí é pra alergia existe algum teste pra intolerância é semelhante é semelhante normalmente o que eu faço assim no consultório quando eu quero diferenciar porque tem alguns testes que eu sei que são específicos da nutrição é eu pego e e faço peço pra pessoa ficar um mês sem o alimento que eu que eu tô desconfiada descarta né é pra descartar depois de um mês ela ficou bem o ideal é até voltar o alimento e ver se ela volta a piorar voltou a piorar você tira o alimento você já sabe tem até um sangue pra lactose por exemplo mas eu fico com peninha de pedir isso pros meus pacientes porque se a pessoa for intolerante a lactose mesmo ela faz o que? ela toma a lactose faz o exame de sangue e vai acompanhando a glicose no sangue se você não tem a lactose você não vai estar digerindo o leite então não vai entrar a glicose no seu sangue ou vai entrar em quantidades menores e aí você vai saber que a pessoa tem intolerância a lactose esse é um teste que não é muito padronizado mas ele auxilia mas eu fico com pena de mandar meu paciente fazer isso porque geralmente quem tem intolerância a lactose que ela tem que depois desse teste toma diarreia danada a pessoa sai passando mal no laboratório mas às vezes vale a pena vale a pena você me faz lembrar mamãe que tem às vezes dó de dar vacina não sei o que vai doer a vacina mas tem que dar porque é bom eu queria entender uma outra coisa ainda nesse bloco é porque a gente fala na alergia a gente fala na intolerância mas ainda tem a figura da sensibilidade alimentar não é isso? ela se enquadra em algum dos dois? acho que fica no meio a sensibilização alimentar é o que? lembra que eu falei quando faz o teste 50% é positivo e 50% é negativo esses 50% que não tem reação mas tem a aparência tem o teste positivo isso é a sensibilização significa que aquela pessoa foi sensibilizada àquele alimento mas ela não responde ela tem uma tolerância não tem reação né? ela não tem alergia se você fizer eu posso ter aqui alergia para camarão sempre comi camarão não tive problema nenhum até hoje graças a Deus eu posso vir com o teste positivo aí eu tenho que parar de comer camarão? não eu como sempre comi a vida toda porque eu tive problema então a gente não precisa se preocupar quando a gente tem sensibilidade a determinada alimentação sensibilização não pode ir se você come o negócio não tem nada só pode ser algum sinal de alerta assim tipo nada essas sensibilizações acontecem se eu fosse fazer esse teste em você com todos os alimentos um ou outro você ia dar positivo vai aparecer que foi o caso do meu resultado que eu estava dizendo acaba que você não pode comer nada porque assim de tudo você vai ter alguma coisa no organismo que ele vai ou se sensibilizar ou realmente ter aquele sinal vermelho lá e dizer olha aqui preste atenção que aqui você realmente não consegue digerir por alguma questão né muito bem eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar minha paradinha aqui e eu quero voltar com vocês para a gente entender um pouco mais porque via de regra a gente pensa assim ah tá bom alergia é mais fácil de identificar começa a aparecer às vezes esses montinhos ou as manchinhas as coceiras etc sinais né questão da diarreia e tal para um ou para outro como a gente pode perceber ou começar a descobrir que tem intolerância a determinados alimentos na verdade quais são os alimentos que mais provocam intolerância né a gente ouve muito falar do leite tem falado muito do glúten eu tenho um sobrinho que ele fala assim tia olha só tem glúten tem glúten eu quero tem glúten eu quero eu vou comer tudo que tem a glúten tem isso e aquilo porque é tipo assim a gente não aguenta mais né falar de tantas coisas que tem e agora a história do modismo agora é problema nunca foi agora é quais são os alimentos mais comuns né que provocam intolerância sintomas dessa questão para a gente poder dizer opa começa a prestar atenção nisso que pode ser intolerância e daqui a pouco a gente começa a falar como é que a gente trata como é que a gente cuida melhor da alimentação se eu não posso comer nada doutora o que que eu faço né tô ansiosa pela sua dica do que que eu faço vamos pro intervalo e aí você já passou por essa questão de pensar que tem ou efetivamente ser diagnosticado com relação a uma intolerância alimentar e aí você tem respeitado deixado de utilizar esses alimentos que te causam intolerância ou você tá achando que isso é invenção de médico e tá deixando pra lá né porque as vezes as pessoas fazem isso também e acaba deixando pra lá quais são esses sintomas e o efetivo nível de risco de um processo de intolerância alimentar eu costumo dizer que tudo como tudo na vida você tem que ter primeiro um feeling pra aquilo na verdade perdão primeiro você tem que ter o conhecimento né junto desse conhecimento um feeling pra você poder atuar como tudo em todas as profissões e eu digo que no consultório isso é muito latente a maioria das vezes a gente faz muito mais a parte do psicológico né do que propriamente dito a questão que se leva ali por exemplo a questão ah posso ou não posso sentir isso ou sentir aquilo né chega lá eu tô com alergia quer dizer já chega né com diagnóstico isso é interessante hoje cada vez mais a gente já chega no consultório e a gente tem que perder um tempo né se a Erika concorda comigo perde um tempo de 30 vezes 40 minutos pra você desmistificar essa história então você faz toda aquela anamnese né ouve toda a história pra você entender aonde que a pessoa acha que ela tem uma intolerância ou que causou uma alergia pra saber realmente se ela tá consumindo aquele alimento se ela ouviu falar e daquilo ali ela já foi incentivada a falar então assim isso tudo são questões que pra mim hoje são as mais sérias né chega no consultório e diz assim não quero mais consumir você fala assim mas por que? ah não porque eu tenho intolerância eu sou alérgica você sabe o que significa isso? o que que te fez sentir ou ter esta ideia né a partir daí você tem o procedimento vamos dizer assim médico né nutricional que faz com que você aos poucos passo a passo que foi justamente na sua pergunta o que fazer que primeiro são vamos dizer assim eu particularmente faço fazer o perfil alimentar que a gente diz eu tô de dieta dieta todos temos depende de que tipo de dieta você tem né o que que é o alimento que você consome na sua casa isso já é a sua dieta então que dieta que você tem como é que é o seu dia a dia o que que você vem consumindo você, sua família ou você não consome tem gente por exemplo que não come fruta legume nenhum mas quer que o filho coma como que isso vai acontecer não vai acontecer então primeiro fazer essa pesquisa pesquisou-se isso obteve a resposta aí coloca pra em prova olha faz o seguinte você vai com essa dieta aqui você direciona dentro daquilo que é o saudável porque se você tá ali procurando é um guia nutricional um médico né você vai fazer o que dar a resposta em cima daquilo que você tem que é conduzir a fazer uma alimentação e uma vida saudável né a parte de remédio porque assim a médica adora dar remédio eu creio o seguinte se é um bom médico a primeira coisa que ele vai fazer ele não vai dar remédio a não ser que realmente tenha necessidade a gente tem visto isso crescer a cada dia né os médicos mais preocupados e voltados não pra simplesmente dar remédio os bons médicos vamos sempre colocar é que você vê que os antigos né é né mas se preocupar com a alimentação porque aquele ditado né você é o que você come e não tem jeito a alimentação da gente vai responder e muito pelo nosso estado de saúde pelo nosso estado de bem estar né de qualidade de vida o que o corpo fala né exatamente a justiça minha junha ela vai perceber exatamente quando ela diz assim por que que ela ela põe ah eu vou dar isso daqui vou ver como é que vai ser a reação porque o corpo fala é que na verdade tanto a intolerância alimentar quanto a alergia é principal é a parte mais importante do diagnóstico é a história clínica é o que o paciente te diz é aquela conversa que ele senta ele conta o que ele está sentindo porque eu também acho muito importante isso acontece um pouco na medicina às vezes a gente tem um pouquinho essa tendência de diminuir um pouco o que o paciente está falando né diminuir a dor que ele está sentindo que está dizendo que está sentindo ou diminuir aquele sintoma eu acho que a princípio você tem que considerar que o que ele está falando é certo que a pessoa eu sempre penso assim eu me falo o que está acontecendo então agora a gente vai investigar até achar uma solução é ouvir o paciente ouvir o paciente exatamente eu não vou resistir a fazer um parênteses dentro do que você disse porque não é só médico que tem essa mania não né de reduzir de não dar tanta importância aquilo que o outro diz né às vezes às vezes a gente tem o pai a mãe que faz a mesma coisa o professor o amigo o chefe né a gente tende a achar que o nosso olhar e a nossa verdade ela é maior e não dá tanta importância que o outro diz isso é talvez um problema dos tempos modernos né a coisa do individualismo você não consegue é um super ego né eu costumo dizer que é complicado isso porque quando você faz um consultório eu acho que isso tem que ser premissa mas é uma coisa individual né então você faz um atendimento você tem um consultório você está ali para ouvir eu costumo brincar você tem dois e um é isso aí então você está ali para ouvir a pessoa chega vai te buscar para falar verdade e o que é que esse paciente fala para vocês que vocês faz com que vocês identifiquem que bom já é um já é uma cara de intolerância é o que que ele vai dizer que sente ou dizer né ou dizer que come que pode dar para vocês esses sinais de dor de cabeça a própria depressão a princípio o que é como eu geralmente faço é exatamente é um olhar diferente eu realmente também peço para fazer no meu caso eu chamo de um diário alimentar porque eu quero tentar identificar algum padrão da alimentação e eu peço para a pessoa então anotar o que ela comeu o dia inteiro o que estava fazendo o sintoma que teve a gravidade essas coisinhas assim porque daqui a três semanas eu te perguntar o que você almoçou no dia que você teve a urticária por exemplo ou que você não vai lembrar se o dia que você comeu o camarão peraí foi aquele dia ou foi no outro três semanas a gente faz um diário alimentar a gente pede para ter um caderninho é tudo meio beabá né porque justamente senão você não consegue controlar e a pessoa não corre corre e não consegue fazer essa organização isso aí a gente tem os alimentos suspeitos aí eu vou tirando da alimentação do mais comum de causar intolerância ou alergia para o mais comum vamos dizer assim se a pessoa toma leite é uma coisa que a gente geralmente toma todo dia a pessoa tem sempre uma diarreia ali constante eu peço para tirar primeiro o leite depois eu vou pedir para tirar um outro o glúten por exemplo entendeu você sempre vai do mais comum para o menos comum quais são os mais comuns? aí depende da alergia não vou falar da intolerância olha o que eu vejo a lactose ganha de muito tem iogurtes os iogurtes o próprio consumo por exemplo criança né que eu acho que ela faz o foco muito assim ela tendo adulto e criança alergista mas a criança parece muito né alergia alimentar sim a intolerância é mais adulto então o leite é muitos dos aditivos alimentares também né ketchup mostardas embutidos a gente tira tudo enlatado na alergia que acontece a gente pega também muitos alimentos que a gente chama de liberadores de estamina que são alimentos que ou contém estamina na sua composição estamina é a principal substância que atua na alergia causando alergia quando a pessoa tem aquela embolota aquela urticária isso por isso que o antialérgico se chama antihistamínico e esses alimentos eles liberam estamina por mecanismos não imunológicos pela sua própria ação aí tem alguns o vinho o queijo o morango você descreveu alguns desses alimentos quando você colocou justamente o chocolate o vinho o queijo amendoins os nuts as castanhas esses são muito comuns de causar então a gente vai dizer que os principais causadores da intolerância que vocês estavam falando da lactose são os principais petiscos das coisas gostosas né é tipo assim o que mais engorda muito são os salgadinhos as frituras é o que mais te faz relaxar é o que é mais gostoso vai lá mas então lactose a gente está falando dos corantes também aditivos aditivos corantes essa coisa toda vocês falaram do glúten que aí o glúten tem uma quantidade enorme principalmente da nossa dieta alimentar sim uma quantidade enorme de alimentos tem que o glúten também entra a questão muito da doença celíaca que aí a pessoa tem uma doença que ela responde o glúten causa no intestino daquela pessoa uma inflamação intensa e aí altera a microbiota altera doutora o que é microbiota as bactérias que tem lá no seu intestino que vivem no intestino que são boas pra gente que fazem bem altera também o intestino ele vai ficar pela agressão pela inflamação fica mais liso você não absorve mais os alimentos então a pessoa às vezes emagrece muito a pessoa tem muita diarreia e tem esses outros sintomas associados também algumas pessoas vão ter nenhum sintoma gastrointestinal o diagnóstico dela não é tão fácil é bem difícil de fazer então na grande maioria das vezes o que o glúten provoca não é necessariamente a intolerância mas pode ser a doença celíaca mas é menos comum porque a doença celíaca é uma doença não é tão comum intolerância alimentar é genética ou é alguma coisa que a gente vai aliás antes dessa pergunta você falou uma coisa que eu quero colocar leite materno também provoca intolerância não e todo mundo fala ai meu neném doutora meu neném não está se dando bem com meu leite vou tomar tal leite de tantos reais eu falei olha só não você está gastando o seu dinheiro à toa o melhor leite que o seu neném tem para consumir é o seu que você produz natural faça ele tomar que ele está com preguiça de mamar perfeito portanto embora o leite seja disparado aí né o causador de intolerância é leite de vaca leite da vaca leite da cabra leite da não sei o que mas o da mãe não o da mãe é ótimo e aí é genético é desenvolvido de repente é alguma brechinha que já tem no organismo da gente e aí pá alguma coisa dispara essa intolerância como é que é? não é uma doença diretamente genética vamos dizer congênita né é mas não é uma influência em tudo né de uma forma ou de outra a pessoa vai ter uma suscetibilidade maior né como falei alguns grupos étnicos tem mais mais frequentemente a intolerância por exemplo a lactose os grupos o asiático né como você pensar na cultura asiática eles não tomam leite como na europeia eu acho que é mais é por causa do traço né porque justamente é o pouco hábito que aí vai causando essa mudança genética é porque na Europa aconteceu uma uma evolução que selecionou quem consumia leite porque se você tem um alimento abundante que você tem você não consegue digerir aquela pessoa ia sair em prejuízo e antigamente não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje já os asiáticos eles tinham outros alimentos e aí selecionou quem é outra tendência né porque eles fazem todo eu acho que é uma questão localizada né por conta das etnias igual a doutora falou agora como aqui no Brasil não tem como diferenciar isso aí é multicultural né então mas então o gene não não faz não carreia isso não é uma coisa que a gente pode dizer sim ou não pode ser pode ser mas não é um fato e muitos são assim até temporários né às vezes a pessoa é tomou tá tomando antibiótico por exemplo o antibiótico altera a sua microbiota você não vai digerir os alimentos da mesma forma isso vai prejudicar também porque intolerância é um termo como falei é um termo muito genérico ele não é uma doença específica é quando a pessoa não não consegue digerir bem um determinado alimento isso pode acontecer por mil causas inclusive tem intolerância até remédios medicamentos né que você por exemplo vê isso na própria criança por exemplo bebê às vezes você vai dar algum antihistamínico né é nesse caso é mais é que a gente chama é uma reação adversa reação adversa mas eu digo assim a pessoa também pode dizer que é uma intolerância é poderia dizer como é um termo genérico você pode dizer não tolera bem esse medicamento esse medicamento é uma reação adversa se você não tolera é uma intolerância a tolerância seria isso uma reação adversa olha só a gente não sabe muito bem se é genético se não é genético essa questão toda né porque não dá pra precisar tão claramente quanto vocês estão dizendo então a questão da intolerância ela aparece na infância e depois permanece ou ela pode não aparecer na infância e de repente aparecer em qualquer fase da vida quando aparece na infância geralmente é associado com uma imaturidade do trato gastrointestinal então conforme vai ocorrendo esse amadurecimento passa no adulto não no adulto ou é às vezes alguma coisa temporária algum problema que teve que causou uma mudança na microbiota que que está causando uma inflamação ali na mucosa intestinal alguma coisa assim ou aparece depois de uma idade a deficiência de lactase começa a não produzir em quantidade suficiente pro tanto de leite que ela toma entendeu eu já preciso de novo ir pro nosso intervalo vou pro intervalo e a gente volta quero entender tem cura ou não tem cura tem realmente que parar de consumir aquele alimento ou vocês conseguem resolver o problema e dar um trato nesse gastrointestinal e fazer com que a pessoa possa voltar a usufruir desse alimento vamos pro intervalo a gente volta já isso aí né gente intolerância alimentar tá aumentando aumentando a cada dia já começa a preocupar muita gente como já foi dito aqui o mercado se aproveita um pouco disso e aí cria mais intolerâncias aí né aí surge aquele negócio do que você tem que tomar um trequinho lá pra melhorar essa flora intestinal pra matar as bactérias e a gente tá vendo que a bactéria pode ser boa né a bactéria é boa é super importante se você matar a bactéria que você causa o maior problema e dar um prato aí nessa flora intestinal nessa floresta intestinal pra que como toda boa ecologia né ela seja sustentável e tenha o que os bichinhos bons os bichinhos carregados até porque se ela tá ali é porque ela tem um trabalho a fazer né verdade verdade né tem um trabalho tem um papel tem um papel e realmente isso é uma questão importante e aí é intolerância alimentar tem cura ou é daquele tipo que a gente diz assim olha não tem cura mas você pode administrar e tratar isso pelo resto da vida como é que a gente vai fazer ou realmente você pode ficar curado acabar com esse negócio e passar comer aquele alimento sem nenhum tipo de problema como é que é depende né como a gente tava conversando aqui se a gente for fazer averiguar né vamos dizer diretamente a questão se for a deficiência né da enzima da lactase pra fazer essa digestibilidade você não adianta você tem a deficiência se for a diminuição você tem mas ela tá diminuída né conforme a doutora Érica tava explicando a criança o bebê nasceu ele tá em desenvolvimento isso tá desenvolvendo também como todas as outras partes óssea muscular cerebral enfim daí adulto ah não o adulto vem tendo isso então porque pode ter diminuído agora não tem é porque a cura vai depender da causa como intolerância é como eu falou é um termo genérico depende por exemplo se você tem pouco da lactase você produz pouco não tem o que fazer embora as suas bactérias ali do intestino consigam até digerir alguma coisa se você tomar em quantidade muito grande não tem jeito por outro lado se é exatamente por uma questão de de microbiota você tomando de repente um probiótico melhorando sua microbiota ou então afastando daquele período que você tomou o antibiótico assim pode ir melhorando entendeu aí vai depender da causa no caso da alergia por exemplo na criança determinadas alergias não costumam ser persistentes a leite ovo a criança às vezes cresce e se passa se for não crustáceo no adulto pode passar teoricamente existe essa chance mas é raro é difícil aí vai ser pra sempre também aí vai depender então muito da causa do que está causando isso aí é o que eu noto por exemplo no consultório o que a gente faz muito que a doutora estava comentando é averiguar né como é que anda o que a gente fala muito o que é uma desbiose é o descontrole o desequilíbrio dessa flora intestinal né existem essas bactérias que vivem ali estão para viver ali então essas bactérias elas têm um nível e elas têm um número estão trabalhando bem não estão causando diarreia nem constipação está tudo funcionando não tem intolerância né não tem o problema a microbiota está funcionando legal que é o que essas bactérias não está funcionando que como é que a gente começa a fazer vai reduzindo tenta entrar com o que com essa parte que a gente chama que é o pool de lactobacillus né que fazemos para que para que a gente possa revigorar essas bactérias né a gente faz essa esse tratamento direto para ver se essa desbiose esse desequilíbrio ele sai ele para eu vou usar uma linguagem assim que talvez seja mais comum e mais ouvida pelo público em geral muitas vezes vocês têm que salvar o mico lião dourado né mais ou menos vocês têm que começar mais ou menos isso assim é uma coisa que ele desapareça porque ele é importante para a ecologia desse sistema é um feeling você perceber como é que está aquele paciente às vezes está muito estressado né também tem isso está muito estressado corre muito come muito mal né o bacana do que vocês estão dizendo é o seguinte meu entendimento é pode ter cura sim né depende da situação tem que analisar esse paciente tem que analisar a causa é absolutamente individual é caso a caso então ninguém vai começar aqui ah não mas tem cura ah não tem cura não depende do caso depende do médico que vai estar avaliando e dando esse diagnóstico para essa pessoa para esse indivíduo pontualmente o que é dito para um não serve para o outro não serve apesar de poderem ter sintomas similares né mas é absolutamente individual porque o semelhante não é igual isso aí é isso aí ah não mas a minha irmã nós moramos juntos ela tem eu tenho não não funciona assim só existe uma impressão digital cada um tem uma impressão digital e os dedos são todos diferentes isso se reflete para todas as nossas questões mas gente olha tem uma coisa que não quer calar que é o seguinte por que que esse negócio está aumentando por que que cada dia mais pessoas vem sofrendo com a questão da intolerância alimentar isso é problema do ovo ou da galinha é tipo assim são os produtos efetivamente ou são aditivos desse produto o que que está fazendo com que é é é a intolerância a determinados alimentos aumente o leite que foi sempre assim ai meu Deus uma indicação fantástica agora ele tem uma série de restrições olha como eu comentei no início é a gente gosta muito de novidade e uma novidade que ela perpetua também fica bastante interessante principalmente quando isso aponta lá em cima o que que é o lá em cima numa camada social alta elevada que ai começa todo mundo comentar não porque o fulano de tal você viu ele tem intolerância ele parou de consumir lactose porque e leite ele não consome mais porque agora é o leite de amêndoa é o leite de soja é o leite de arroz ah porque ai começa a consumir começam a aparecer é as marcas os produtos e todo mundo quer ir junto que é o perigo é eu acho que isso é uma questão bem complexa né acho que existe essa questão que você está falando do diagnóstico excessivo né até porque o paciente procura a gente é as vezes também o profissional também as vezes começa a ler muito sobre isso ai vê né vem tudo mas também por exemplo a gente tem que levar em conta a globalização como eu estava falando a questão é étnica a pessoa que num por exemplo você sempre vem comendo os alimentos que seus avós comiam que seus bisavós hoje em dia não entram alimentos novos pra você que as vezes que normalmente você nunca teria contato uma pessoa japonesa não ia tomar leite de vaca entendeu então com essa globalização acaba aumentando essa quantidade existem pessoas também que culpam até o saneamento básico porque assim a gente tendo menos verminoses menos é é infecções do trato gastrointestinais isso também favoreceria né é e então assim no caso da alergia a gente sabe que isso é que realmente vem aumentando nos últimos anos a intolerância também assim eu nunca vi nenhum estudo epidemiológico falando que está aumentando que é um estudo muito difícil de ser feito não é fácil ainda mais com uma coisa que não é tão assim que é muito genérica é uma coisa é uma alergia você é um diagnóstico muito pin é isso você pode pôr um alfinete ali a intolerância não então a gente na verdade o que a gente pode dizer é que a gente tem a percepção que está aumentando mas eu não sei se está de fato e eu acho que a globalização entra nisso aí e a publicidade entra nisso aí também a gente também tem efetivamente visto que muitas vezes essa percepção de aumento de uma doença de um problema de qualquer fato ele se dá pela maior quantidade de registros por um melhor acompanhamento e aí a gente percebe puxa vida mas isso nem se falava nisso agora a gente já fala porque agora a gente está percebendo que existe que antigamente as vezes a pessoa não tinha um exame que pegasse isso aí ou ninguém tem doenças que foram descritos até recentemente então até nem se falava nisso agora a gente fala porque se tem uma percepção maior se tem uma visibilidade uma identificação dos casos etc olha só quais são as maiores dificuldades na reeducação alimentar tanto de crianças quanto de adultos como é que vocês veem isso a adesão é porque eu costumo dizer o seguinte para a gente ter uma mudança nessa educação alimentar o que é você está aderido àquela nova dieta para você ter a adesão da dieta por exemplo uma criança ela está incorporada numa família num âmbito familiar vai dizer assim hoje temos famílias diversas que é realidade querendo ou não e famílias de vários tamanhos então uma família pode ser um pai um filho pode ser uma mãe um filho podem ser dois pais e duas mães e um filho três filhos enfim aquilo ali já é o âmbito familiar essa composição dentro disso ali o número de pessoas que ali estiverem elas tem que estar no mesmo foco com os mesmos hábitos exatamente para que isso seja possível no momento que isso acontecer aí sim você começa essa reeducação por quê? porque aí você começa a montar todo um cenário você começa a montar uma cronologia você tem esse hábito alimentar que vai ser implementado de forma pontual e também gradativa por isso que tem a primeira consulta e daí você tem os retornos para você fazer essa acompanhamento que é a manutenção disso então assim tudo existe uma razão não é aquela ah eu vou vou pagar muito caro não quero voltar não, não existe aí não funciona eu tenho uma informação e depois eu cuido dela eu dou continuidade a ela não funciona isso nos chama atenção por o fato de quando a gente fala de crianças essa coisa de manutenção da rotina da gente prestar atenção e mesmo com as diferentes composições familiares que a gente de fato tem na nossa sociedade a necessidade que a gente tem de que os pais dos meus dos teus e dos nossos eles olhem e tem um foco na criança nas necessidades dessa criança desse jovem desse adolescente para que ele se torne um aliado naquela naquele cuidado na manutenção de rotinas inclusive alimentares que são necessárias para que a gente possa vencer barreiras desse tipo eu preciso ir para o nosso último intervalo nosso programa praticamente acabou eu vou para o intervalo e a gente volta para comentários finais de vocês tá bom dicas finais para o nosso telespectador vamos lá hoje aqui né chamando sua atenção para essas questões da intolerância alimentar é a gente tem dados aí de que é um problema de fato que as pessoas enfrentam né e que está crescendo muito eu muito recentemente tenho um irmão meu irmão mais velho é para mim até muito recentemente ele descobriu que tinha intolerância à lactose viveu a vida inteira dele com muita dor de cabeça é mostra nunca descobria depois descobriu que tinha intolerância à lactose cuidou disso e a dor de cabeça foi embora tem uma vida bacana tá tranquilo né e não teve mais o problema então a importância realmente da gente ter atenção porque é como disse a doutora os números se não tem nenhuma pesquisa formal mas as informações nos permitem identificar que ela está aí está acontecendo e é só tratar né é só buscar bons especialistas que a coisa vai ficar sob controle eu queria agradecer a presença a participação de vocês sua dica seu recado final seu comentário final para o nosso telespectador olha eu acho que é importante falar em relação primeiro que é importante saber se é alergia ou se é intolerância e eu acho que sempre vale a pena procurar um profissional de saúde para ter esse diagnóstico mais correto muitas vezes a pessoa chega no consultório aí eu parei de comer ovo, parei de comer leite, glúten isso, aquilo você já parou de comer uns 5 alimentos aí eu pergunto você melhorou? não ah então não é nem um tempo porque se você tinha melhorado então assim às vezes você fica se privando ou fazendo uma dieta errada em vez de procurar logo um tratamento para poder fazer ou uma dieta adequada ou tomar um remédio adequado ter orientação certa perfeito entendeu? e aí vai viver bem melhor porque vai ter orientação certa às vezes vai parar de comer um negócio que gosta que nem precisava às vezes assim uma coisa você sabe ah é isso aqui você só para com um alimento e com certeza com consciência bacana eu sempre falo que o melhor é a gente estar com o especialista independente da área ponto final dentro dessa questão toda que estamos conversando é justamente você ter uma alimentação saudável uma vida saudável você vê que você não tem como desatrelar isso ao alimento essa prática verdade Renata e uma coisa que é bem bacana porque você já deixou isso transparecer em vários momentos quando a gente fala em alimentação saudável parece que a gente está falando de comer folha parece que a gente está falando de agora tenho que deixar de comer coisa gostosa só vou comer coisa enjoada você tem que comer brócolis tem que não sei o que e não é isso não é isso então procurar um especialista porque vai poder comer gostoso o tempo todo saudável é você comer de tudo um pouco com equilíbrio o equilíbrio da vida é isso você fazer tudo que você puder dentro do normal então a doutora está dizendo que eu posso fazer tudo não, calma aí também o que é o tudo dentro do normal alimentação de frutas verduras vegetais cereais isso aí e aí às vezes a gente abre mão de comer um negócio porque não faz bem para a gente a gente vai comer outras coisas que fazem bem para a gente aliás a vida ela é assim ela é uma escolha em tudo em tudo para a gente viver bem ter uma vida plena a gente faz escolhas e aí segue aquelas que são adequadas e corretas Celeste sabe que interessante foi na Veja se não me engano eles fizeram um adendo muito interessante o segundo cérebro o intestino e as pessoas não entenderam e é verdade e foi daí que surgiram todos os estudos por exemplo comprovando a questão da dor de cabeça né pelo intestino desequilibrado a questão da depressão pelo intestino desequilibrado então assim por que que é importante você procurar o especialista porque ele vai saber ele estuda para isso e é impressionante só não deixar de tratar uma depressão e ficar tratando só com alimento uma depressão um psiquiatra sério tem que ser tratado adequadamente procurar o especialista é tratar sim mas com o especialista com o especialista o especialista vai indicar é uma coisa global assim de onde vem é verdade é verdade queridas muitíssimo obrigada pela oportunidade do papo aqui com vocês muito legal muito esclarecedor tá bom obrigadíssima obrigada a você também que participou aí com a gente tá aí informações dadas se ficou alguma dúvida e você quer ter a informação manda tua pergunta pra gente a gente vai aqui consultar os nossos especialistas e dar resposta pra você terminamos o programa com a Renata Coelho que canta pra gente no programa de hoje paz eu quando olho pra mim vejo que não sou merecedor mas quando olho para ti consigo enxergar o amor de alguém que entregou a sua vida por alguém que de fato não merecia eu quando olho pro mundo não vejo felicidade em paz quando olho pra o Calvário vejo o príncipe da paz que curou aqueles que se entregaram salvou venho revelar a sua graça soberam abundantemente a sua graça a maravilhosa graça a sua graça graça que me alcançou foi sua graça eu quando olho pro mundo não vejo felicidade em paz quando olho pra o Calvário vejo o príncipe da paz curou aqueles que se entregaram salvou veio revelar a sua graça soberam